Música Jurista Fernando da Costa, Russo Penitelli, Atorralo, investigação profunda, Bacaso, Fomento 2. Música Relacionado ao caso do assalto, NB Acontece, foi na Laisne e recentro, votação, escola básica filial Fomento 2, jurista Fernando da Costa, Russo Penitelli, Atorralo, investigação profunda, Tamba considera, Ranesan, crime eleitoral. E daí precisa ter interrogação. Tamba sei não é, não é, tem ser muito pela primeira vez, durante a eleição, cada dia em Lima, cada dia em Lima foi pela primeira vez que aconteceu. E daí precisa, rádio, rádio, investigação. O nome da NB Maca, para a atuação, o que a atuação é fato em NB Maca, votação, é não é crime. Crime eleitoral. O crime eleitoral é a definição de acordo com o Código Penal completo. Precisa de uma investigação para cometer um crime. Obrigado a todos eles. A intenção de fazer a provas. Precisa de uma investigação. A gente tem que fazer a liderança. ... Aaling em pesquisa de Follow-up, O crime eleitoral é por causa do crime. Sese com a dire remediedade do crime. Isso é culpa. Se a investigação, isso é forte. As lideranças é muito responsável a seu agir. É ato também.